Para que sejam chamados as pessoas que passaram no concurso de 2013 e que não são chamadas pelo governo, coloca a necessidade de aumentar o quadro funcional da categoria que sofre no dia a dia, tomando conta dos diversos presídios do Estado de São Paulo. Então, queria parabenizar todos aqui na pessoa do Fábio Jabá, que lidera o grupo. Parabenizar o deputado também pela manifestação em situações que eu acho que importantes que ocorrem lá na região portuária, onde a V. Exª bem atua, assim como em outras regiões do Estado. Obrigado, deputado Alencar. Presidente, eu gostaria que fosse preservado no tempo e pedir uma verificação de presença que vejo que não temos aqui.